Ninguém na vida devia fazer mais de duas refeições por dia. Ninguém devia fazer mais de duas refeições por dia. Duas refeições está mais do que suficiente, comprovado, que o ser humano não precisa mais do que isso. O resto você faz por gula, por hábito, por motivos sociais, por reuniões de trabalho e etc. Por tédio, por motivos emocionais, mas não é por saúde. Por saúde, ninguém tem que fazer mais de duas refeições por dia. E você coloca essas duas refeições no intervalo que mais lhe convém. Tem algumas pessoas que essas duas refeições é final da manhã e meio da tarde. Tem outras pessoas que é o início da manhã, acordou muito cedo, de repente nove horas da manhã e meio da tarde. Tem outras pessoas que é almoço e jantar, porque o pequeno almoço é a refeição mais fácil de tirar. Eu não sei. Se você é mais fácil tirar o jantar, tira o jantar. Se você é mais fácil tirar o pequeno almoço, tira o pequeno almoço. Agora, comer o tempo todo, comer três vezes por dia, não é saudável para ninguém. Certeza absoluta. Vocês comem mais do que deveriam.